Fala pessoal, como é que você está? Alexandre dos Carros aí, estamos começando mais um vídeo aqui do Honda Civic, beleza? Um abraço aí, deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito Galera, esse Honda Civic aqui 2017, esse aqui é o Sport, tá? Esse carro aqui é aspirado, ele não é turbo não Branco, pérola Estado de zero quilômetro, tá? Não tem detalhe Novo, novo, o carro se encontra aqui em Brasília, Distrito Federal Tem reboca também Olha aí O proprietário desse carro estava querendo 110 mil reais nesse carro Conversei com ele, falei com ele, você quer vender amigo? Ele falou, quero, estou precisando, falei, então bota preço Ele abaixou esse carro para 99 mil reais 99 mil reais Carro 2017 Estado de zero, pessoal Vale a pena, viu? Vou abrir a porta Olha aí, para vocês dão uma olhada Aqui não precisa fazer vistoria técnica não Aqui já está aprovado aqui, o carro é zero Carro nunca teve passagem por leilão, por nada O carro está tudo quitado, pronto para financiamento Financiamento tem que ser feito aqui em Brasília, eu acredito Você que é de fora, que queira comprar esse veículo aqui Eu acho que o financiamento tem que ser aqui em Brasília, tá? Mas nós mandamos o veículo para qualquer lugar do país Fechado aqui, ó Pessoal, não tem o que ver esse carro O carro é novo Novo, novo 2017, mas Estado de zero, tá? Era 110 mil, eu baixei o preço 99 mil reais esse carro aqui 2017 2017, 2017 Esse é o Sport, tá? Meu telefone é 619-8128-9057 Alexandre dos Carros Moro aqui em Brasília, eu sou YouTube E mando o carro para você em qualquer lugar do Brasil Esse carro aqui é o seguinte Se você gostou do carro Você fala comigo Eu vou te colocar em uma sala de zap Você vai falar com o dono do veículo E lá vocês vão combinar Tá? E aí a gente manda o carro para você em qualquer lugar do país Pagamento desse carro aqui você não vai fazer para mim não Você vai fazer para o dono do veículo Eu só quero minha comissão, tá? Sou corretor online Eu cobro 2% de cada um, tá? 2% do comprador E 2% do vendedor Sobre o valor do veículo, tá? Esse carro aqui custa 99 mil Então você vai pagar 2% de 99 mil Beleza? Se você gostou do vídeo do carro Compre o carro e deixe um like aí para nós Se inscreva no canal se não for inscrito Um abraço Deus abençoa Tchau 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 Tchau